Olá pessoal minha rapaziada, olha só esse vídeo aqui eu fazendo rápido e duvidaram da minha palavra Qual é a questão? Eu falei que meu celular é prova d'água e falaram que é mentira, que não existe celular a prova d'água Então olha só, fica de olho nesse vídeo Bom, então vamos lá, o celular está na minha mão e na minha frente eu tenho uma jarra com água Aqui eu vou mostrar para vocês, vou desbloquear ele, ele só está funcionando normal Vou desbloquear ele Desbloqueei, correto? Está funcionando normal Vamos entrar aqui na configurações para você ver qual é esse celular Vamos descer na tela embaixo Sobre, correto? Esse daqui é um Galaxy S9, correto? Está funcionando normal Ok Vamos lá, vou colocar ele no YouTube Ok? Vou colocar até no vídeo, ó Quem quiser se inscrever, se inscreva no canal Nossa aí, ó Família Tahara E aí galera, hoje a gente vai dar um rolê no lugar Não vou fazer cortes, não vou fazer nada Vou levar direto dentro da água, ó Minha mão Olha só Soltei dentro da água Vamos seguir o vídeo Bom, tem tchau, vocês estão vendo? Perfeito A água está rolando normal, o vídeo, correto? Para vocês verem que não é feito É pura realidade Então está funcionando normal Então está funcionando normal O celular, vou virar de lado a tela Vou buscar o celular Quer dizer que não é feito, né? O celular está normal Vou tocar no WhatsApp Normal Fechei Vamos no YouTube Eu abriu Normal Ah, é mentira Então tá Então vamos entrar no vídeo nosso aqui, ó Obrigado, galera Valeu Obrigado, pessoal A gente vai ter um rolê no YouTube 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 A gente vai ter um rolê no YouTube